Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, saiu mais uns abatazinhos aqui ó, esses esqueletos aí, sei lá, acho que é o esqueleto, é o esqueleto, ó, o pé de osso, mão de osso, beleza? Vou tá pegando aqui, certo? Esse verde aqui, e nem consegui pegar, vou mostrar pra vocês então, depois eu tento pegar. Esse verde aqui, tem um roxo, tem um rosa e tem um azul claro, beleza? Vou tá deixando o link dos 4 itens na descrição desse vídeo, pra você estar resgatando, beleza galerinha? Então é isso galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!